Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente, vamos falar sobre hábitos que devemos ter para ter uma pele perfeita. Vou-vos falar sobre alguns dos meus hábitos must have, aqueles hábitos que temos que ter mesmo para termos uma pele perfeita e não quero por isto dizer que são hábitos que fizeram com que eu tenha a minha pele perfeita. A minha pele não é perfeita, ninguém tem a pele perfeita, há sempre alguém que tem a pele pior que nós e melhor que nós. São apenas hábitos que eu sinto que funcionam para toda a gente e que só nos fazem bem. E que desde que eu comecei a seguir estas coisinhas todas que eu vos vou dizer aqui, que a aparência da minha pele mudou drasticamente para melhor, significativamente. Portanto, posto isto, vou-vos dar aqui alguns hábitos que eu reuni no meu bloco de notas do Harry Potter, obviamente. Tenho aqui alguns hábitos que vos quero recomendar para poderem obter uma pele mais saudável e mais perfeita. Portanto, vamos começar. Ora então, hábito número 1 que vocês devem ter para ter uma pele mais perfeita e que eu acho que é o mais importante de todos. Beber água. E eu sei que isto é tipo o hábito mais, o conselho e o hábito mais estranho que eu vos estou a dar, mais básico vá, digamos assim, não estranho, mas o mais básico. Mas realmente, se o nosso corpo estiver hidratado, a nossa pele também a priori já vai estar um bocadinho mais hidratada. Se o nosso corpo estiver desidratado e a nossa pele já tiver tendência para estar desidratada, pior vai ser. Portanto, bebam água, não quer dizer que a vossa pele vai estar completamente hidratada só com água, mas ajuda. Portanto, beber água é o primeiro, é básico, faz bem ao corpo, faz bem à pele, faz bem a tudo. Portanto, bebam água. Hábito número 2 que eu vos quero recomendar é lavar o rosto religiosamente antes de aplicar o que quer que seja. Seja cremes, seja base, seja maquilhagem no geral, seja o que for. Principalmente cremes. Se vão fazer a vossa rotina de tratamento de modo a pôr todos estes ingredientes e estes cremes maravilhosos no vosso rosto para que vos ajude a dar hidratação, a firmeza, a antiedade, o que quer que seja que vocês usem. E o rosto estiver sujo, seja com poluição, seja com, sei lá, o que for, a porcaria que os nossos esportes e a nossa pele vão absorver durante o dia inteiro. Tudo o que vocês aplicarem por cima não vai ter metade do efeito do que se tiverem uma pele limpa e preparada para absorver tudo o que vocês vão dar de bom. Portanto, muito importante é, e principalmente o que eu digo é duas vezes ao dia, que é de manhã e à noite, que é o mais importante, lavar o rosto religiosamente antes de aplicar o que quer que seja. Deixá-lo limpo e preparado. Deixar uma tela branca antes de fazerem o que quer que seja. Muito, muito importante. E claro, quanto mais vocês lavam a vossa pele, mais limpam a vossa pele, óbvio que melhor se vai mostrando estar ao longo dos dias, do tempo, das semanas, o que for. Próximo conselho é desmaquilhar sempre. E isto é, tipo, a coisa mais básica, mais uma vez, tal como beber água. Desmaquilhar sempre é chave para ter uma pele saudável. Não vão dormir maquilhadas ou maquilhados, por favor. A vossa pele está a regenerar-se durante a noite e vai estar a regenerar-se sobre um monte de produtos que já deviam ter saído do vosso rosto, se calhar, há horas e horas e horas atrás. Portanto, desmaquilhem sempre. Faz um mal gigante à vossa pele. Arrangem os métodos que vocês acharem melhores, seja com o lavatório, seja com desmaquilhantes a óleo, seja com algodão, seja com toanitas, o que for. O que importa é tirar a maquilhagem ao fim do dia. É muito, muito importante para a nossa pele à noite poder fazer tudo o que tem a fazer sem ter coisas a bloquear. Portanto, very important. Muito básico, mais uma vez, tal como água, mas muito, muito importante. O próximo hábito que eu vos quero dar é um hábito que eu tenho há coisa de por aí 2, 3 anos, que antes não tinha e sinto que, sinceramente, mudou drasticamente, pelo menos a textura da minha pele. O aspecto, sim, claro, mas principalmente a textura. Quando tenho pele oleosa, tenho muita tendência para ter pós muito dilatados, ou quando tenho pontos negros, tenho bastantes altos e baixos, borbulhas e deem aspas-aspas. E quando eu comecei a adotar isto religiosamente, eu sinto que a minha pele mudou e penso, que é o double cleansing. O double cleansing quer dizer que, para quem não percebe, é lavar duas vezes o rosto. O que é que isto quer dizer? O double cleansing consiste em desmaquilharmos o rosto e logo a seguir, em vez de desmaquilharmos e passarmos logo para os nossos cremes, é depois de desmaquilhar usar um produto de limpeza logo a seguir. Portanto, o que é que eu faço? Eu desmaquilho o meu rosto e depois vou ao lavatório lavar com a minha espuma ou com o meu gel ou com o meu sabonete de limpeza, o que é que seja, e faço uma dupla limpeza. O desmaquilhante e o produto específico para limpar a pele. E, embora pareça um bocadinho demasiado, parece que é uma coisa um bocadinho demasiado espaços, realmente resulta. Mesmo. Este também é outro básico, nunca esquecer de esfoliar a pele com alguma regularidade, seja uma vez por semana, duas vezes por semana, vão esfoliando a vossa pele, porque todas essas peles mortas que vocês têm, têm que sair, ok? As coisas más têm que sair para as coisas boas entrarem. Pensem a dizer para si, é assim tudo na vida, na pele a mesma coisa. O mesmo digo com máscaras faciais. Eu sou uma grande convicta, é convicta que se diz? Não sei. Eu sou uma grande believer em máscaras faciais. Sinto que o facto de ir fazendo semanalmente, duas, três vezes por semana, ajuda muito com a manutenção da nossa pele. E aqui, vocês podem usar as máscaras que vocês quiserem, para o efeito que vocês desejarem. Se vocês desejarem hidratação, façam máscaras de hidratação. Mimei a vossa pele. Se querem máscaras anti-idade, façam máscaras anti-idade. Se querem máscaras de limpeza, tipo o Dacno, de oleosidade, de pós, o que for, façam. Vão e mandam a vossa pele com estes passos extras, que vão dar um grande boost ao vosso tratamento, que vocês já têm, que já é bom para a vossa pele. Mas com estes pequenos boosts que vocês vão dando durante a semana, a coisa torna-se mais rápida, mais eficaz e melhor. Portanto, máscaras, eu acho que também é uma coisa que deve ser feita, e só ajuda a melhorar o aspecto da pele. O próximo passo é também um passo. Eu estou, tipo, a falar super misteriosa. Mas a verdade é que há aqui passos que são mesmo básicos, e que se devem fazer mesmo por muito básicos, que se pareçam, que é usar proteção solar, usar SPF, e das coisas mais importantes que eu tenho aqui para vos dizer, para além de beber água e esfoliar a pele, usar proteção solar, seja no inverno, seja no verão, seja durante um sol louco, ou seja durante o tempo nublado, usem proteção solar, protejam a vossa pele, porque o envelhecimento precoce é uma coisa real, e ninguém quer isso. Portanto, usem proteção solar. O próximo hábito que eu vos quero dizer, é um hábito que eu tenho, que nem toda a gente vai gostar de adotar, mas se quiserem, deixo-vos aqui a dica, tentar não expor o nosso rosto diretamente, quando vão para a praia, quando vão para a esplanada, tentar não expor a cara, o rosto diretamente assim, ao sol, sabem? O sol olhar para vocês e vocês olharem para o sol de olhos fechados, tentar evitar um bocado isto. Eu sei que sabe bem, eu por acaso não gosto muito de praia, mas quem gosta de praia sabe muito bem estar a torrar ao sol, evitem um bocadinho expor muito tempo a vossa cara, tipo, se gostam de expor a vossa cara, tudo bem, exponham, mas evitem durante muito tempo, porque mesmo com proteção solar, a exposição ao sol durante muito tempo, envelhece o nosso rosto. Ponham um chapéu, ponham um lenço, uma toalha, uma televisola no vosso rosto, virem-se de barriga para baixo, não sei, evitem estar muito tempo com a cara, literalmente, diretamente para o sol, a pedir pelo envelhecimento. Evitar. O próximo hábito é, evitar ao máximo, esgravatar a pele. E eu adoro a palavra esgravatar, porque literalmente, quando eu esgravato a minha pele, é esgravatar. E eu sei que toda a gente aí desse lado, já esgravatou em algum momento nesta vida a pele. E isso só faz mal. É uma coisa que eu evito fazer. Acho que é um bocado intuição humana, ir diretamente ao sítio que está a incomodar, e começar a esgravatar, e tirar o problema dali, mas evitar. Às vezes eu não consigo evitar, e depois arrependo. Quando eu evito esgravatar, e faço só uma máscara, ou um produto específico, para o que quer que seja, seja uma borbolha, seja um ponto negro, seja um alto, o que for, não fico com a marca depois. No entanto, quando se esgravata, até a um pó pequenino, pode ficar um buraco gigante, portanto, evitar ao máximo, mexer na pele, e principalmente esgravatar, andar ali a... Não. Evitar. Dormir é a chave também, para uma pele saudável, se nós estivermos sem dormir, não só vamos ter, aqueles papinhos, e aquelas olheiras, muito conhecidas, por quem não descansa, mas também vamos ter uma pele, muito menos luminosa, muito menos saudável, muitas das vezes também é pedir mais hidratação, mais cuidados, o que é que seja, portanto, dormir, pelo menos umas 8 horas por dia, é o que se recomenda, há pessoas que precisam de mais, há pessoas que precisam de menos, mas dormir também é uma coisa muito importante, super básica, mas muito importante. O próximo hábito que eu vos quero dar é, hidratar a pele. Seja lá o que for, que sejam os cuidados que vocês têm com a vossa pele, sejam cuidados anti-idade, cuidados de oleosidade, cuidados... whatever, anti-manchas, o que for, hidratar é a chave para todos os tipos de pele, ok? Seja pele oleosa, ou seja, pele seca, hidratação é uma coisa que todas as peles precisam. Hidratação, não nutrição, hidratação é uma coisa que todas as peles precisam. O próximo hábito é, um hábito que muita gente descuida, e até eu às vezes descuido, mas que não se pode descuidar, e que temos que, ao máximo todos juntos, tentar evitar fazer isto, que é, não lavar os nossos utensílios, sejam eles esponjas, pincéis, o que quer que seja. Com as esponjas eu até sou uma menina muito bem comportada, porque eu que não consigo ver uma esponja suja, tenho que ir logo lavá-la, mas os pincéis eu às vezes consigo deixar a coisa acumular até estar feio. Isto é errado, esponjas e pincéis têm que ser lavados com regularidade, com mais regularidade do que nós queremos, porque dá trabalho, mas estes utensílios guardam muitas bactérias, que ficam lá à espera até a próxima vez que nós vamos pôr o pincel no rosto. E nessa vez vai passar as bactérias da outra vez para esta vez, e leva bactérias desta vez para a próxima vez, e depois já tem bactérias de não sei quantas vezes acumuladas, e se calhar às vezes estamos a fazer alergia, ou estamos a fazer pontinhos ou altinhos de montes de coisas que não sabemos o que é que é, e na verdade são os nossos utensílios. Portanto, a higiene dos nossos utensílios, esponjas, pincéis, o que quer que seja, que vocês aplicam a vossa maquilhagem, até as mãos se for preciso, lavar as mãos antes de aplicar a maquilhagem, lavar os pincéis, lavar as esponjas, muito importante para não estar a propagar bactérias pelo rosto, por todo lado, pela pele. Por fim, tenho apenas mais dois hábitos que vos quero dar, e os dois deles são muito básicos. Um deles é começar a prevenção anti-idade antes do tempo. Não é começar a tratar as linhas e as rugas quando já as temos há não sei quantos anos. Se chegamos aos 40 anos, por exemplo, estou a dar um exemplo, isto é uma idade aleatória. Não quero dizer que se chega aos 40 anos e que se tenha boelinhas e rugas. Não, isto é uma idade aleatória. Não é chegar aos 40 anos com imensas linhas e rugas e pensar, ok, agora vou fazer prevenção anti-idade. Não, nessa altura já lá estamos, já não há nada a fazer. É antes de se ter as linhas e as rugas, seja aos 30, seja aos 25, seja aos 20, começar a fazer a prevenção anti-idade. Porque só se começarmos antes é que vamos evitar que as coisas apareçam, não é quando elas já lá estão que as coisas vão sair magicamente. As coisas atenuam, obviamente há cremes maravilhosos e produtos maravilhosos hoje em dia no mercado que ajudam a atenuar os sinais de idade ou o que quer que seja o problema que vocês estão à procura de tratar. Mas, nada melhor do que começar antes de ter, para não vir a ter. Muito importante. E por fim, o último hábito que eu quero dar como sugestão é ser consistente nisto tudo. Para finalizar, depois de ter dado um monte de coisas que eu acho que são importantes e que se deve adotar no nosso estilo de vida para ter uma pele bonita, perfeita, saudável, com bom aspecto, é, para além de seguir isto tudo que eu vos disse, adotar os vossos próprios hábitos, obviamente que funcionam para vocês, e ser consistente com tudo isto. Todos estes hábitos que vocês sentem que funcionam para a vossa pele, sejam os que eu vos dei aqui como dica, sejam os que vocês têm, que eu não falei aqui, sejam consistentes. A consistência é a chave para a nossa pele estar bonita, hidratada e, no geral, se a consistência é uma coisa boa em quase tudo na nossa vida, seja uma dieta consistente, seja dormir consistentemente pelo menos 8 horas por dia, seja ser feliz consistentemente, na pele é a mesma coisa, sejam consistentes, façam apenas coisas boas para a vossa pele e sejam consistentes a fazer apenas coisas boas e não coisas más. E pronto, é este o vídeo, espero que tenham gostado, espero que me deixem em baixo, nos comentários mais dicas que acham que são dicas, tipo, importantíssimas para ter uma pele mais saudável, perfeita e bonita, porque, de certeza, que eu falei aqui, tipo, das minhas dicas favoritas, tipo, as coisas que eu sinto que funcionam super bem para mim e que acho que funcionam, obviamente, para a malta em geral, mas, de certeza, que houve um monte de coisas que eu não falei, que vocês fazem, se calhar, e têm no vosso estilo de vida que realmente funcionam e ajudam. Eu quero que me deixem, por favor, nos comentários em baixo, as vossas dicas must have para ter uma pele perfeita. Espero que este vídeo tenha sido útil, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever para até ao canal e até ao próximo vídeo.